Jogo das frases, Elidio e Tomé, por favor. Nesse jogo, eles vão pegar cada um duas frases que vocês escreveram lá fora e colocar nessa caixa azul. Eles não conhecem as frases. Eles estão improvisando e o desafio é que ele tem que tirar a frase do bolso, ler a frase... E fazer ela ter algum sentido, encaixá-la dentro da história. Alguém levanta a mão e fala um nome de grupo de WhatsApp, por favor? Senhor Batata! Senhor Batata! Jogo das frases, valendo! Amigo, por favor. O menu Kids aqui, o que é esse? Senhor Batata. A gente pega uma batata, coloca um olhinho, uma boquinha, faz uns bracinhos de cenourinha assim, aí põe um chapéuzinho de beterraba e a criança vai e descarteja ele! Eu vou querer um desse! É pra criança, senhor! Não, mas eu quero, tá aqui no menu... Não, tudo bem, eu só tô avisando pra criança, o senhor pedir, vai vir! Vai vir? Ótimo! De criança também tem um espaguetinho! Não, eu quero o senhor Batata! Tem certeza? Tem que escortelar o senhor Batata e... É por isso que eu quero o senhor Batata! Ah, o senhor Batata hoje vai se ver comigo! Senhor Batata! Senhor Batata! Ah, o senhor Batata... Ah, já vejo o que está ali... É... Tá aqui o senhor Batata e... Olha, caiu a umidade, então tá meio crocante! Tá meio crocante, geralmente dá pras crianças amassarem a cabeça do senhor Batata assim, hoje tá meio crocante, então talvez o senhor quebre! Só não fica bravo comigo que realmente depende do clima e caiu a umidade! O que tá acontecendo? O que foi? As pessoas, quando você enfia a faca em alguém, ela não faz crocante! O resto chove! O senhor Batata... Crack! Não, o senhor Batata... Deixa eu trocar... Isso não satisfaz a fome de ninguém! Eu vou trocar essa faca de serrinha por uma de manteiga! Amigo, eu preciso falar com você! Por favor, amigo! Me ouça! Amigo, me ouça! Eu sabia que isso tinha que chegar pra mim! Me ouça! Eu não como faz cinco minutos! Da vida! Desculpa, eu deixo a batata já pré-cozida, eu fiz o mais rápido que eu pude! Cinco minutos é um tempo super justo! Amigo... É super justo! Às vezes o McDonald's demora 10! Eu não... E o dele já tá pronto! Amigo, eu... Tem cinco minutos que eu não como e eu estou com uma fome que o senhor Batata não satisfará! Gente, se a gente ficasse você ali... Amigo... Me ajuda! Você tá com fome de quê? Eu tenho namorada! Não come eu, não! Então me ajuda, amigo! Pelo amor de Deus, enfeita um pedaço de bife, alguma coisa que tenha uma textura menos crocante! Tá bom! Tem um bife a rolê, eu vou tirar o palito pra você não se machucar! Eu vou tirar a cenoura de dentro e pronto! Um bife a rolê! Aproveita e come dando um rolê por aí! Não come aqui não! É uma faca, amigo? É preciso de uma faca, amigo! Sai do meu bar! Sai do meu bar! Ah, por favor... Você é zumbi! Eu já vi isso no filme! Você que é carne humana, você que é cérebro, você é zumbi! O senhor Batata não ia te satisfazer! Porque você esquarteja, mas é esquartejamento vegano! Sai do meu bar! Sai do meu bar, Walking Dead! Eu não sou o Walking Dead, amigo, eu só tenho uma compulsão... Deixa eu escutar... Ai meu Deus, quebrei meu pé! Ai! É zumbi mesmo, tá vendo? Ai, ai, quebrei meu pé, amigo! Ai, 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 amigo! Eu quebrei meu pé, quebrou! Amigo... Me desculpa... I'm not kidding, drop your weapon! Oh! That's right! That's right! Drop your fucking weapon! I'm not fucking getting fucking weapon on the ground! Pull on the ground! Pull on the ground! Pull on the ground! Ele tá! Ele tá! Pull on the ground! Jogo das frases! Guilherme Tomé, você... Meu personagem não falava inglês! O meu falava super! E por que o policial era americano? Era do Walking Dead! Ah, do Walking Dead! Ele era o pai do Walking lá! Acho sem graça, não assisto! Agora, você sobrou com uma frase, então você vai ler essa frase e a gente vai rir muito, porque era isso que a gente teria que fazer se ela tivesse sido lida durante o jogo! Pode ler! A galera não ia acreditar! Me queimei fritando um hambúrguer! Muito obrigado por assistir esse vídeo, e honestamente, achei o melhor vídeo do canal, então se inscreva pra você poder receber as notificações de novos vídeos que vão aparecendo, assista mais... Pra quem vai ver mais vídeos? Já viu o melhor vídeo? Vai perder tempo vendo o resto? Não, não! É que esse canal tá cheio de melhor vídeos! Nossa, que humildão! Muitos melhores! Até porque esse final aqui a gente vai colocar em mais de um vídeo, então... Geninho! Tchau! Tchau!